Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, velho, eu tava pensando em parar, era, porque, sei lá, eu tô achando que vocês não tão gostando tanto. Então, velho, vamos fazer um, mano, uma aposta, galera. Se esse vídeo quiser pegar, mano, sei lá, pega muito like. Até o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo especial de meia hora, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo de Boruto hoje também, beleza, galera. Porque, mano, eu tô muito, muito gripado, galera. Tô gravando pra vocês muito, muito, muito mal, velho. Então, eu espero que vocês apoiem aí os vídeos, beleza, galera? Então é isso aí, velho, eu espero que vocês tenham curtido, já sabe, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, valeu, falou e tchau! Ai, já cheguei na Ilha dos Lendares. Ai, eu achei que eu nunca mais ia pisar nessa ilha. Mas tá, tudo bem, meu irmão deve tá por aqui também, né, porque eu acho que ele não saiu daqui desde então. Não sei, mas ai, eu não achei que eu nunca mais ia pisar nessa ilha. Foi os piores meses da minha vida nessa ilha. Mas tá, se o Mewtwo vai tá em algum lugar nessa ilha, eu acho que ele tá onde que ele prendeu meu irmão. Porque lá era o único lugar meio que seguro pra ele. Porque os lendários também são uma ameaça pra ele, né, querendo ou não. Tá, então eu vou lá falar com ele. Eu espero que eu esteja aqui, porque eu acho que ele nem pode entrar aqui nessa ilha. Será que ele tá fazendo alguma coisa aqui? Eu não sei. Tem tanta coisa na minha cabeça, mas tá. Deixa eu ir com calma ali. Acho que ele não vai tá aqui. Eu acho que eu vim aqui a... Meu Deus. Tem um corpo de Mewtwo ali. É meu... É meu... Olá. Como que você tá aqui? Você não pode entrar nessa ilha. Eu não podia entrar nessa ilha. Para. Sai de perto de mim. Vem, 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 vem. Eu quero te mostrar. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Eu vim aqui pra conversar com você. Vem cá, vem. Ai, que maldito. Tá, o que você quer? Se sinta em casa. Para de... Ai, você fazendo essa... O que é isso? O que é esse Mewtwo? Tá vendo? Esse aqui é o meu novo corpo, ó. Ele está sendo produzido já. Não, eu vou quebrar essa máquina. Eu vou quebrar essa máquina. Eu vou quebrar essa máquina. Você quer mesmo me desafiar? Ah, eu tenho uma proposta pra você. O que? Eu quero batalhar com você de uma forma justa. Como assim? Se eu ganhar de você, você deixa todo mundo que eu amo em paz e você vai embora e nunca mais aparece. Hum, você vai ter que dar o seu Mewtwo pra mim. Mas tudo bem. Se eu perder, eu te dou o meu Mewtwo e você faz o que você quiser com o mundo. Então eu quero ver, então. Vamos lá, então. Vem. Tá, mas eu vou usar todos os meus pokémons, tá bom? Não, só o Mewtwo. Por que só o Mewtwo? Tá, tá. Pode usar teus pokémons. Vai, eu vou deixar. Mas use o seu Mewtwo de primeiro. Eu quero ver. Eu vou usar só o meu Mewtwo. Eu vou usar só o meu Mewtwo contra você. Vai, vai. Ai, vai. Quero ver se você é forte realmente. Cadê? Vai, Mewtwo. Eu tenho que ganhar dele. Eu tenho que ganhar dele. Todo mundo tá indo. Tá, beleza. Um já foi. Um já foi. Meu Deus. Por que seu pokémon é verde? O que você tá fazendo com seus pokémons? Não, não, não. Você tá modificando eles. Ai, eu não posso deixar que isso aconteça. Você treinou seu Mewtwo então, né? Ai, ele tá forte. Ele tá forte. Vai, Mewtwo, vai. Por que seu Blastoise tá com uma cara na marca? Tá com uma marca na cara. Ai, eu não vou perdoar você. Ai, não, 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 não. Esse aqui é um Blastoise mais forte. Ai, eu tô... Ai, ele é forte mesmo. Ele... Meu Deus. Ele tem alguma célula, sabe de quem? De quem? Da Mewtwo. Da Bonnie. Cadê a Mewtwo da Bonnie? Cadê a Mewtwo da Bonnie? O que você fez com ela? Ai, ai, ai. Eu não vou falar, senão você vai ficar muito irritado. Tá, dois já foram. Dois já foram. Meu Deus. Por que seus pokémons são todos diferentes? Não, 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 não. Vai, Mewtwo, vai, Mewtwo. Vai, vai, não, 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 não. Vai, Mewtwo. Eu vou derrotar você. Não vai me derrotar. Não, 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 não. Vou derrotar sim. Vou. Eu vou sim. Não, não vai me derrotar. Vai, Mewtwo. O amor dos pokémons. Vai, Mewtwo. Não, 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 não. Vai, Mewtwo. Eu confio em você. Vai, vai, vai. Eu vou derrotar ele. Vai. Vai, vai. Não adianta tentar insistir. A gente vai insistir até o último. Beleza. Outro já foi. Meu Deus, ele deu um Charizard agora. Meu Deus. Ai, os pokémons são todos diferentes. Não, 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 não. Vai, Mewtwo. Acaba com ele. Vai, 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 vai. Vai, vai. Oh, oh, não. Ai, não. Meu Deus. Meu Deus. Foi por pouco. Vai, Mewtwo. Aguenta. Aguenta. Então quer dizer que seu Mewtwo tá muito forte? Não, 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 não. Eu não posso dar meu Mewtwo pra ele. Não, 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 não. Deixa eu te dizer uma coisa pra vocês. Sabe a força dos meus pokémons? Sei. Sabe de quem veio? De quem? Da Mewtwo da Bonnie. Cadê a Mewtwo da Bonnie? Fala, não. Fala onde que ela tá. Eu acho que não existe mais. Tá vendo esse corpo aqui? É o da Mewtwo da Bonnie. Não! O que aconteceu? O que eu tô nessa... Olá? O que você fez comigo? Você deixou eu dormindo. Ai, você nem imagina os poderes que eu tenho ainda. Agora entregue seu Mewtwo. Não, eu não vou entregar meu Mewtwo. Entregue agora. Não. Eu vou acabar com tudo que você ama. De uma vez. Não, 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 não. Não, eu não vou entregar. Você precisa do meu Mewtwo. Entregue seu Mewtwo agora. Não, eu não vou entregar porque eu sei que aí dentro tem um pouco do meu pai ainda. Tem um pouco do amor dos pokémons aí dentro ainda. Você acha mesmo que tem mesmo? Você acha? Sim, eu sei que tem um pouco do meu pai aí dentro. Pai, lembra de tudo. Quando eu fiz 10 anos, você falou que era o meu dia de começar a minha jornada. Lembra da mamãe, pai. Da mamãe. O amor entre você e minha mãe. O amor do Pikachu. Pai. 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 Parece que o Mewtwo foi embora. Por que ele não me responde? Pai. Não, não, não. Meu Deus, eu tenho que sair daqui. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Não, 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 não. Eu tenho que sair daqui. Não, 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 não. Eu sei que meu pai está aí dentro. Eu sei que meu pai está aí dentro. Seu pai está tentando muito sair daqui, mas ele não consegue. Pai, pai. Para de colocar esse negócio de volta. Você não vai me brilhar aqui para sempre. Pai. Você vai ficar para cá. Você vai ficar para cá. Pai, lembra do amor da mamãe. Vocês se conheceram quando vocês eram pequenos ainda. Para, para. Para de tentar sair. Para. Pai, isso, isso, pai. Luta contra ele, pai. Você é mais forte que ele. Não deixa ele te controlar. Ah. Ah. O que está acontecendo com ele? Meu Deus, eu tenho que sair dessa jaula. Tenho que sair dessa jaula. Pai. Pai, o amor dos pokémons, pai. De todos os pokémons. O Charizard. O seu, o seu Snorlax. Filho, filho, filho. Pai. Filho. Não, olha os olhos dele, não é. Filho, filho. Não, não. É. Olha para mim, filho. Olha para mim. Você está diferente. É rápido. Você precisa olhar logo para mim. Tá, eu estou quebrando aqui. Calma, 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 calma. Calma, calma. Vai, eu vou te ajudar. O que aconteceu? Só vai ser diferente. O que está acontecendo? Corre daqui. Corre daqui e ache um plano. Faz alguma coisa. Mas corre daqui urgentemente. Não, eu vou sair comigo. Eu vou aguentar ele aqui. Eu não vou sobreviver a essa. Mas você tem que sair daqui. O mais rápido possível. Por favor, filho. Vai. Não, pai. Você vai comigo. Não, não, não. Ele está aqui dentro de mim tentando sair a qualquer momento. Eu sei os pensamentos dele. Ele quer te matar. Matar toda a nossa família. Vai logo. Ai, tá, tá, tá. Eu estou indo. Corre daqui. Corre. Não, não, não. Espero que o meu tio não volte. O meu tio não viu que eu fui embora. Meu Deus. Não, não, não. Eu precisava quebrar isso daqui. Eu precisava quebrar isso daqui. Eu estou quebrando a ligação. Calma, 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 calma. Não, meu pai. Meu pai tem que resistir mais um pouco. Eu tenho que quebrar essa máquina. Eu tenho que quebrar essa máquina. Vai, vai, vai. Consegui quebrar. Consegui quebrar. Consegui quebrar a máquina dele. Meu Deus. Eu vou matar todo mundo. Toda a sua família. Meu Deus. Volta aqui. Eu tenho que ir embora dessa ilha. Volta aqui. Meu pai conseguiu voltar um pouco. A consciência. Ele está meio diferente. Parece que a voz do meu tio dele está com ele. Eu não sei. Volta aqui. Não, não, não. Eu tenho que ir embora. Tenho que ir embora. Tenho que ir embora. Pelo menos eu estou com a máquina dele de voltar à vida. Pelo menos ele nunca vai voltar à vida. Eu tenho que ir embora para casa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele está me seguindo. Não, acho que ele não está mais me seguindo. Meu Deus. Tenho que ir embora. Tenho que ir embora. Tenho que ir embora. Tenho que ir embora. Então, pelo visto, o amor que ele sentia pela minha mãe, pelo meu irmão, por mim, fez ele voltar à vida. Pode ser que isso seja a chave para ele voltar realmente à vida dele. Eu preciso ir para casa. Eu preciso ir para casa. Falar com a Bonnie. Ai, mas como que eu vou falar para ela que o meu tio dela está morto? Ai, meu Deus do céu. Tchau. Tchau.